O ensinamento é muito errado. O manejo é errado, o irmão diz que diz que falaram parece que é, dizem que é, parece que foi. E os comares no Brasil em geral, em São Paulo também, como todos os locais, tem impressão total. Gente que me liga do Brasil todo, eu fico impressionado, sempre falo para o Aê, para o Gênero, como todo mundo no Brasil fala a mesma coisa para mim. Tem impressão das plantas, as plantas estão movendo, são produtos mais frutas. Aí eu faço aquela pergunta básica, porque eu já sei qual é a resposta, né? Qual é o manejo que você faz no teu comarco? E por incrível que pareça, do norte ao sul do Brasil, parece que o pessoal está combinado de usar os mesmos produtos que a vida, o solo e a planta. É um modelo que já está no Brasil há mais de 30 anos, que eu sempre comente e afirmo, está filmado e vai filmar novamente. É um modelo para reverber o Brasil mesmo. Isso aí é proposital, não pense que o que vem a acontecer não é à toa, não é? É para o brasileiro se entender das coisas, é para o brasileiro regredir, é para o jovem brasileiro não progredir. Isso é um trabalho que começou em 1986, no Brasil, e é silencioso, viu? Eu sei o que eu estou falando, é uma coisa muito séria. Então, como eu faço um trabalho educativo, dá resultado, e eu fico surpreso de ver que hoje, eu perguntei aqui umas 40 pessoas novas, um pouco mais, de várias regiões, e regiões do Brasil todo, todo dia a gente recebe informação, pergunta, o socorro, o que pode chamar de socorro, então eu vejo que existe um buraco, dentro de informação correta, no Brasil, em termos de agricultura, é um outro assunto qualquer, quando eu falo de agricultura da família, o trabalho que eu faço é de formiga, eu já falei, eu vou repetir, o meu trabalho não é atender em grandes áreas, não é a gente ser mexendo, não é o mesmo grande área, grande área é outra maneira, é outra conversa, não é o meu trabalho, o meu trabalho é atender a pessoa na casa, no quintal, num sítio pequeno, que hoje vocês são pequenos, daqui a um, dois, três anos, vocês começam a ser um produtor razoável, para consumo, o que eu falo é para consumo da família, pararem de comprar, o que estão comendo por aí afora, excesso de veneno, e não se está contando muito, o que está acontecendo, em termos de agressão, por isso tanta doença também, então o meu trabalho é educativo, onde eu pego a criançada da família, além do adulto, mas o meu olhar é mais das crianças, entendeu? Formar uma mentalidade diferente, eu comecei a fazer isso 25 anos atrás, por necessidade, eu vi que estava pesquisando, porque eu percebo, o povo brasileiro, a maioria, o pessoal do brasileiro, é um povo muito inteligente, só que não tem orientação, o jovem brasileiro, que está por aí, dando risada, muitos se perdendo por aí, que é uma pena, se você conversa com o jovem brasileiro, independente da idade, você percebe que eles têm inteligência, mas não estão orientados a outra coisa, então, o Brasil em termos de Brasil, em termos de nação, assustou o mundo, por isso que nós estamos nessa vida aí, igual hoje no Brasil, não foi à toa, isso já está vindo há três décadas, isso é proposital, o que eu estou falando é muito profundo, então, o trabalho do faça de recomeço, vocês produzirem, assumindo vocês, um quintal de casa, num sítio pequeno, e aprenderem o manejo, que eu chamo de normal, o que é normal? não judiar a planta, não judiar a uma árvore, saber com a ferramenta certa, do modo certo, nada de produto químico, nada de agressão no solo e na planta, por isso que os pomares estão comendo, antes de ontem, Virgílio, recebi um telefonema do pessoal de Tatuí, olha que interessante, região de Tatuí, isso acontece toda semana comigo, por isso que eu tenho um alerta grande, há muitos anos, que eu escuto muita conversa, um senhor me ligou, dizendo, que é da região de Tatuí, ele é amigos deles, inclusive, ao meio dele, mora com uma cidade lá perto, e ele fez uma pergunta assim para mim, como se eu fosse um bidu, ele perguntou assim, Sérgio, por que que os nossos, olha o que ele falou, ele falou no plural, por que que os nossos pomares, do interior de São Paulo, estão morrendo? A pergunta dele, eu falei, olha, eu não preciso ser muito bidu, mas, o que eu caso, caso eu adianto, tanto no Brasil, eu queria saber, de você, qual é o manejo que você faz no teu pomar, e os seus amigos da região do interior, por que que o pomar e vocês estão morrendo as árvores? E ele contou o que eu já imaginava, que é o que todo mundo fala, aquele manejo errado, aquela agressividade na planta, aquela falta de atenção com a planta em geral, do entorno do pomar, e as plantas estão entrando em regressão. E isso é do sul do Brasil, até a Manaus, é inacreditável. Então, existe um modelo, existe um modelo colocado no Brasil, para que isso que está acontecendo agora, de cinco anos para cá, que está crônico, começou lá atrás. então vocês perderam a noção, não porque vocês estão errados, vocês estão sendo mal orientados, porque a indústria química e outras coisas mais, dominaram o planeta em termos de agricultura, e chamam a agressão, a planta de agricultura moderna, outra palavra triste, estão chamando de agricultura moderna. Só para vocês saberem, em abril agora, na nossa chácara, eu vou fazer um evento muito interessante, porque dizem que no Brasil, hoje, as plantas, o pomar, o cítoros, vivem de 10 a 12 anos, já deram uma norma, já deram a sentença de morte, para os pomares no Brasil. Você compra uma muda, vem alguém que diz que é entendido no assunto, e chega e fala assim, olha, está plantando o teu pomar? Olha, a vida dela é 10 a 12 anos. Eu cansei de ver isso em matéria, eu me arrepio quando vejo isso. Quando estou escutando essa história há muitos anos, o que eu vim fazendo? Eu venho mostrando que o manejo nosso da chárea da minha família, que ano que vem, agora, agosto, completa de 80 anos, no mesmo lugar, no mesmo terreno, as plantas produziram, nada que ele dê ali. Quem conhece lá, vê o tamanho das plantas nossas. É um manejo normal que sempre se fez. Eu não mudei minha atitude de 40 anos para cá. Olha o que falaram muito do meu líder. Eu não dava a bota, eu falei, não, não vou mudar. Não, porque isso é moderno, e para você é moderno, e para mim não é. Eu não vou mudar, não vou mudar. Sobrou só o meu trabalho, parece que o Soarca de Noé. Sobrou só o que eu falo, parece que eu estou falando novidade, em termos de manejo, em termos de não agressão. Aí eu brinco, quem vê nos vídeos, eu brinco, parece que acabei virando o Neto do Einstein. É tão triste ver o que eu vejo, porque todo mundo está sendo mal orientado. Inclusive, eu não vou dar nome, tem alguns amigos meus de São Paulo, trabalham em grandes redes de produtos agrícolas. Quando eu converso com eles, conheci eles há 30, 33 anos, eles encostam de uma companhia, perto de mim, quando eu vou lá, porque ele é pequeno de escola, eu só não digo. Eles falam sério, eles falam que o negócio está feio. Você está feio. Então, eles são obrigados a entrar no ritmo, porque eles vêm um salário em cima do que eles estão vendendo. É um modelo perverso que está no mundo. Então, hoje o agrônomo no mundo, ele está amarrado em um modelo tal que o salário dele depende de quantos tambores de vendendo ele está vendendo. É perverso, por exemplo. Então, quem é novo aqui para entender que o que eu tenho feito na Inmacinada é um trabalho educativo para ter um alimento sem abrensão à natureza. O que eu estou falando é a gramática mais formal do mundo. Só que hoje no mundo ficou anormal. Quando eu falo, tem gente estranha o que eu falo. Triste, né? Eu acho muito triste. Então, em abril, nós vamos fazer um evento. Na nossa chapa, temos alguns pés de ciclo, uma coleção. Não é pequeno, mas é organizado. São três pés de laranja seleta que o meu avô comprou em 1967, eu tinha 11 anos de idade, eu lembro que nem hoje, fomos buscar essas três mudas de xarrete, de Suzano, um viverista, que na chaca que a letra não tínhamos laranja seleta. Era uma das grandes que o meu avô gostava. Então, na xarrete, fomos buscar as três mudas, as três mudas que eram no meu colo, quando eu fiz nem hoje, eu era na corninha, que eu fiz o Soares, e na frente eu vou falar do Virgílio, que ele poderia me mostrar. Eu era bem gordo, quando eu tinha 10, 12 anos. E eu vim com as três mudas no meu colo, elas foram plantadas, e então agora, isso ali no nosso campo, 2017, essas três mudas estão completamente exatamente desde o século de vida. Eu estou contando essa história, não tem um ano a mais, nem um ano a menos, e nem indicação da minha parte. Então, o que eu vou fazer? Como estão dizendo no Brasil, está cheio de gênero por aí, estão dizendo que o pomar no Brasil é norma 10, 12 anos você arranca o pomar, e ele planta novamente. eu vi matéria isso em programa rural. Contestei. Eu mandei uma carta, eu contestei. Eu todei o meu porquê. Eu contestei como se devia. Quando eu contesto muita coisa que eu vejo que eu não acho que é correta, eu contesto. Eu me sinto com a obrigação. Até hoje nunca tive problema. Ninguém de vocês soube. Estou esperando até hoje, fique à vontade. Estou esperando, se eu estou enganando alguém, que alguém me processe. Então, qual a pergunta que eu vou fazer em abril no nosso evento? Vou chamar umas 200, as 300 pessoas, alguns canais de televisão, se tudo der certo. Acho que sim. Eu vou fazer a pergunta por que aqueles três espécies elétricas estão carregadas novamente, a laranja está bem formada, muito bem produtiva. Por que que essas três mudas nossas, como eu estou agora em 2017, 50 anos de vida, produzindo todo ano, nunca deu uma falha de produção? Por que que as nossas plantas vivem 50 anos, e nosso outro pomar do lado tem 39 anos, com 24 plantas, dois tipos de catacíclos. Por que que minhas plantas têm 39 anos, e as outras três mais antigas completavam 50 anos agora? Alguma coisa está errada. Será que eu sou mágico? O que acontece? Por que que eu estou ensinando? Isso está em televisão. Está tão famoso. Falaram, deram essa informação, contestei, não percebi. Fiz a seguinte questionamento para a televisão. Se um pomar de citro, vocês estão dizendo, estou afirmando aí na matéria, que ela vive 12 anos, eu escrevi uma carta bem dirigida. Muito bem, 12 anos estão dizendo que o pomar morre, quer dizer, já tem sentença de morte. O citro para entrar em produção, como qualquer árvore frutífera, é do quarto ao quinto ano. Quarto, quinto ano, ela começa a entrar em produção. Então, muito bem, vamos contar quanto tempo ele é um fazendeiro de laranja, plantou 10 mil mudas de laranja. Gastou uma nobra preta para o Banco do Brasil, ele fez financiamento. Aí, comprou 100 mil mudas de laranja, ou dá um homem qualquer. Ensinaram que essas plantas em 12 anos vão morrer, e ele vai ter que arrancar fora. Se ele plantou, vai começar a colher alguma coisa no quinto ano, ele tem conta para pagar no banco, só que vai começar a colher daqui a cinco anos. Cinco anos, começa alguma carga. Sexto ano, alguma carga. Sexto, um ano, ela começa a tomar de uma certa forma. oitavo, nono, décimo ano, os cifros, as árvores em geral, começam a entrar em produção. É o oitavo, décimo ano. Isso é literatura, não estou inventando. Aí, quando a planta chega no décimo segundo ano, ele vai pegar o trator e o observa, arrancar tudo outra vez, comprar mais 100 mil mudas, esperar mais cinco anos, ele vai estar com 90 anos de idade e não colher nada. Eu fiz esse questionamento para a televisão. como é que estão falando na matéria que é enorme um pomar em 10 anos, 12 anos, você destruir com ele que as plantas estão morrendo. Olha a afirmação da da empresa. Mas ninguém está perguntando por que esse pomar está morrendo. Maneja errado. Tóxico no chão, tóxico na planta, agressão ao solo, a planta morre. Por que as plantas da chácara do miólogo não morrem? Por quê? Por que é um pomar que tem 39 anos, em alta produção? Minhas outras três plantas, 50 anos. Eu quero uma resposta. Por isso que vou fazer o evento em abril, vou chamar da televisão, vou fazer um bolo de dois metros de comprimento de bolo de laranja, vou cantar, estou falando sério, vou cantar parabéns a você para as três árvores, vocês todos estão convidados, o Brasil todo está convidado, quem quiser vir pegar, vir na chácara, vou dar data. Eu quero que algum técnico de fruta me prova por que que minhas plantas não morrem, até eles morrem. Isso tem que acabar no Brasil, me incomoda. Me incomoda esse tipo de coisa. Então, esse tipo de informação é um disserviço para uma nação em termos de agricultura. Eu chamei a atenção, o tempo atrás, está gravado no regílio, eu fiz um alerta, até chamei, se no Brasil tem ministro da segurança alimentar, ou que raio que não se dá, como é que estão deixando acontecer o solo brasileiro e o plantio brasileiro entrar em retrocesso. Eu fiz essa pergunta na internet, eu quero uma resposta do governo federal. Quem que está cuidando da segurança do solo brasileiro? Eu não estou vendo ninguém. Tem agrônomo por aí que eu conheço, o cara desanimou. Quem é agrônomo vai ver no programa, ele sabe, eu conheço muita gente. Ele fala, Sérgio, eu não consigo fazer meu trabalho. Olha que triste, os agrônomos me afiram. Sérgio, eu não consigo fazer meu trabalho de preservação de solo. É eu sozinho contra 30, contra. Quem é um agrônomo aí? Você é agrônomo? O que eu estou falando é bobagem? Não. Você trabalha onde? Não, hoje eu tenho um comércio. Mas você é formado quando? Formei há 20 anos atrás. Em que faculdade? Dá nome? Botucatu. Botucatu. O que eu estou falando? Estou exagerando? Não, não. Eu não estou conhecendo. Você tem coragem de mostrar a cara? Você vai levar para o lado que eu me levo, hein? Você não tem medo. Então está bem. Eu trabalhei numa empresa de fertilizante orgânico e a gente está em século no campo vender fertilizante orgânico a ideia do orgânico é um trabalho duro de convencimento. Tem nas lojas e assim como a agricultura foi feito para causar. Quando se vende o produto para combater uma coisa você está produzindo com as outras. Então a produtora não para de comprar. Aí vai quando a renda dele. Então esse trabalho de orgânico de preservação de sol é um trabalho muito formiguinha e de todo convencimento. Mas nós estamos chegando lá. Você sabia? Você sabia que está dando uma empreita muito grande? Você sabia? Você tem noção o que está acontecendo com as matérias nossas? É inacreditável. A informação chega para mim. Eu não comento muito com o meu pessoal porque tem coisa que eu não tenho que comentar. Mas está dando um grande resultado. Isso que você falou de trabalho de formiguinha que é o que nós estamos fazendo e vocês também está dando uma repercussão muito grande. Já me informaram oficioso que a venda de produto tóxico no Brasil de um ano para cá um ano e meio para cá caiu 25% e 30%. Informação que me deram. É coincidência ou não ou o mundo todo acordou ou pouco que a gente fala o outro fala um pouco parece que o ser humano está acordado. Menos mal. O consumidor principalmente começa o consumidor a exigir produto com menos agressividade. Está mudando, viu? Vai mudar. E a partir de 2019 e para frente a mudança é mais radical. Vai ser mais radical. Ninguém segura não. Vocês entenderam o que eu falei? Às vezes eu dou uma introdução para quem é novo para entender o que a gente faz. Quer dizer, vocês estão aqui novos ou não e quem está vindo aqui para ver a gente olhar a cara da gente ou comer uva ou não é isso. É lógico, vocês têm interesse de escutar ou alguma coisa chamar a atenção de vocês em termos de informação. O Pedro que está aqui levanta a mão, Pedro. Ele, quando ele teve a primeira vez na casa do Carlos tem uns dois anos em Jandira quando tínhamos encontros lá agora estou tendo encontros só uma vez aqui por mês. não tem mais tempo, não dá. Andando três, quatro encontros eu estou preferindo agora rodar, viajar, andar muito e atender mais rapidamente porque eu não consigo mais ficar atendendo um fim de semana muito parado. Uma semana que eu atendo aqui vinte pessoas eu atendo mais famílias mostrando o pomar, mostrando a coisa que vai acontecer. Por isso que esse ano mudou um pouco. Nós temos um encontro agora por ano, por mês aqui é um por mês só não tem mais outros locais. Embora tenha um monte de convite para que eu vá participar em outras regiões coisas rápidas. Isso eu vou fazer para quem chamar e achar que tem interesse a gente vai participar até a informação já me chegou. O rei já falou pode combinar lá. Então, quinta, como é meu Pedro? A primeira vez que ele teve na casa do Carlos eu levei para a cara dele e era uma pessoa meio preocupada. A gente bate o olho assim e mais ou menos percebe. Ele estava pulando na cadeira e estava assim todo ditadão e eu vi que ele era uma pessoa muito ansiosa. Você percebe, né? E logo de cara eu fui obrigado a dar uma desanimada nele. Ele levantou a mão e falou, oi, Sérgio, estou vindo a primeira vez. Eu falei, pois não, quanto adulto. Olha, eu comprei uma uva sem semente a Thompson e no meu terreno eu falei, pode parar. Não é Thompson. Não é por aí. Você foi enganado. Não é. Uva complicada não adianta ter. A tua muda não é Thompson. Ela vai reverter. Ele ficou no cabelo comigo. Tanto é que depois ele ficou um mês ele não apareceu mais. Eu percebi que ele não veio mais e ele achou que eu estava exagerado. Passou uns três meses e ele viu que a coisa mudava e ele começou a entender o que ele ia dizer. Porque é difícil para quem tem uma mentalidade que já está com aquele modelo na mente entender um pouco o que eu estou querendo dizer. porque eu aprendi muita coisa desde Moefe com os antigos lá em Ferraz. Eu tive muita experiência. Então todos os cargos de fruta de Ferraz para quem não sabe em 1930 a 70 foi o município no Brasil de frutas finas no Brasil. As frutas de Ferraz abasteciam o mercado da roca cantareira. Maçã, pera, vitária, o dequim e tantas outras mais. E o abrano da cidade de Rosano Corete falecido em 1962 ele formou uma mão de obra muito grande em Ferraz que ele era diplomado na Europa como grande professor de fruta embora ele era ferrazense e foi estudado na Europa. Então ele formou uma mão de obra muito grande em Ferraz de fruta e cultura fina. E eu aprendi um pouco que os velhos já morreram. Então o que acontece? Quando eu falo alguma coisa tem gente que vem a entender e fala como o Sérgio fala isso? Como ele fala com tanta certeza uma história uma data uma formação de um pomar? Eu fui muito treinado. Ah Sérgio então você é um agrônomo? Não, eu não sou nada. Eu tive para o estudo meu pai voltou aqui a 17 anos eu estava fazendo vestibular para a economia para Luiz de Queiroz larguei o vestibular meu pai faleceu cedo abandonei o estudo tive que tocar a faca do meu pai que era da família faca de calçado minha história e eu cantei na prática nada mais do que isso e tudo que os antigos faziam como eu faço até hoje eu uso até hoje hoje o que eu estou dizendo virou modernidade e o pessoal já fazia esse manejo dos anos 30 40 e 50 e hoje estão chamando de moderno o que eu estou falando moderno virou a mágica do momento é uma coisa estranha então isso me preocupa quando eu vejo o pessoal dizendo que o que eu estou falando é uma grande novidade quem está dentro do programa está filmando Virgínio? tem bateria? tem eu? vem? quem fala outras vezes ele está filmando já tinha bateria ele estava só de grupo filmando muito agronomo formado há muitos anos eles me telefonam e eles comentam comigo Sérgio eu estou formado em agronomia 3, 4, 6, 7 anos eu nunca vi o que você fala com os teus vídeos em aula de agronomia como você nunca viu? não não estou vendo nunca vimos quem é formado está vendo eu me vejo frase me preocupa mais ainda então eu estou escutando um monte de informação de muitos anos para cá e alguma coisa estranha acontecendo no Brasil no mundo em termos de agricultura grave gravíssimo estão aumentando em decadência alimentar em todo sentido tanto de gente tanto risada quanto parabéns a você eu não estou entendendo o que está acontecendo eu estou dizendo nós estamos em um alerta grave de alimento mundial o processo já está em decadência há mais de 20 anos eu percebo isso e outros percebem como a maioria do pessoal não está percebendo o que está acontecendo porque a maioria do pessoal está no sítio eu falo sempre eles não olham mais para as árvores ninguém olha ninguém está olhando o tronco da árvore qual é a doença que tem o que está acontecendo com a planta ninguém mais olha no pomar não se olha é difícil perdeu-se o hábito nós, ser humano nós estamos com a cabeça apagada nós estamos com a mente apagada e não estamos percebendo então se achando o dor não está com cada frente nós estamos distraídos e totalmente abatidos e vocês não estão percebendo eu estou alerta desde o moleque eu fui alerta eu nunca abati bem também eu sempre fui muito ligadão nas coisas e eu estou percebendo do que eu achava que era cisma não estou cismado não é um movimento mundial para deixar a agricultura na mão e ver a toda a gente e vocês e nós vamos comendo tudo que está com tóxico vão ficando doentes e daqui a 30 anos estamos todos no hospital é o que está acontecendo o que eu estou falando não é brincadeira nós todos estou olhando aqui a idade média da gente nós somos gente maduro de 40, 50 anos para lá a maioria é muito mais idade a minha preocupação eu posso me falar um pouco nesse assunto porque quando eu falo sobre fruta depois eu tenho que tocar no assunto a obrigação nossa que já viveu uma grande parte na vida é preparar o coitado dessas crianças que estão aqui eu estou chamando de coitado eles são as maiores vítimas da bomba que nós estamos deixando a mão nessa criançada nós somos culpados porque a grande parte do nosso dia a dia nós estamos sendo omissos com a realidade mundial eu tenho dó dessa criançada dessa juventude eles são presa fácil eles não tem orientação de nada eles devem estar sendo preparados para a dificuldade para uma situação de guerra de volta de tudo e não olhando o celular contando piadinha dando risada então criamos as crianças com piadinha no celular errado vocês mãe e pais igual igual eu estou afirmando as crianças eu tenho dó é um crime que nós jogamos hoje o planeta mais daqui 5, 10 anos eles vão estar com 20, 25 anos nós com 60, 70, 80 anos já estamos indo embora vamos deixar o planeta completamente perturbado na mão de crianças que nasceram ontem e não foram preparados para a dificuldade que estamos aqui nós somos culpados porque nós todos somos homissos quem gosta ou quem não gosta do que eu estou falando não estou nem aí isso é para quem está vendo lá de lá também está da formagem vamos parar no mundo de ser um misto que isso por o mundo não é possível continuar nesta apatia que nós estamos tendo em todo sentido e tudo que entra pela nossa boca um alimento que já está contaminado estão deixando todos nós doentes imagina essa criança não sei se eu consegui explicar alguma coisa às vezes eu quero explicar alguma coisa eu explico do meu jeito por isso que eu não consigo explicar não sei se eu não sei se eu quero